Então pessoal, agora que as faixas já foram removidas, as faixas, o nomezinho que tinha aqui, agora a gente vai entrar no processo de lixamento, vamos tomar uma lixada aqui e vou começar o processo com a lixa 220, para poder a gente tentar remover, tentar não, remover todo esse verniz que ficou, já está fácil de sair, não descasca fácil, queimou demais e com a lixa 220 água, eu gosto de usar água, para menos poeira, e a gente vai removendo, depois que remover todo ele, eu utilizo 320, 400, 600, que já é ponto de pintura, mas a gente vai trabalhar muito aqui a 220 e a 320 para poder ir catando os defeitinhos, passando uma massinha de correção, até a gente obter uma superfície totalmente lisa. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos observar como o verniz vai soltando com facilidade, mas tem que tirar totalmente ele mesmo, porque mesmo que você deixe a superfície lisa e plana, esse verniz pode se soltar depois e acabar estragando a pintura e descascando, então tem que remover todo ele mesmo, para que a tinta possa ter aderência na lata. Depois que a gente estiver lisinho, vamos dar o sulface nele, uma base, conhecida como prime também, que é a base da tinta. Então, vamos lá. Tem um arranhão também bem forte aqui. Vamos amassadinho, vamos fazer correção daqui a pouco. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto